Olá galera, falando a respeito das nossas dicas e aquela dica de transporte, muitas vezes os clientes se descolocam o equipamento dentro de uma mochila e com medo de roubo, que alguém possa vir a violar seu veículo e possa pegar o seu equipamento, muitas vezes se transporta o seu equipamento dentro da mochila, apesar de estar na mochila, mas no porta-malas do carro ou mesmo no piso do seu veículo. Muito bem, o que ocorre? A maioria dos equipamentos utilizam um HD, um hard disk, ok? Então, o que nós recomendamos? Isso aqui pode estragar também somente por vibração, pessoal. Então, veja, tem que se tomar muito cuidado no momento que se faz se transportar um notebook, mesmo estando numa mochila que teoricamente estaria protegida, mas a vibração do piso, a vibração no porta-malas, ou mesmo que você está no porta-malas e a mochila fica indo para frente e para trás, você freia seu carro, você acelera, e isso pode fazer com que tenha choque dentro da mochila e fazer com que tenha essa vibração, e essa vibração pode vir a danificar o seu disco, ok, pessoal? Então, fica aí a dica para aqueles que forem transportar o seu equipamento, sempre com o equipamento desligado e de uma maneira que coloque em algum local dentro do veículo, que não fique aí batendo de um lado para o outro, para que não possa vir a danificar o seu hard disk, e por sua vez, aí perder os dados do seu equipamento, e aí atrasar todo o seu trabalho, e você não poder aí dar por seguimento, porque tem que fazer uma manutenção. Além do que, pessoal, é a perda dos dados, muitas vezes não conseguimos fazer a recuperação dos dados do seu equipamento, ok? Então, fica aí a dica, cuidando bem dos seus dados, cuidando bem do seu equipamento, para que possa ter aí uma vida longa na utilização do seu equipamento, ok? E aqueles que precisarem de manutenção de computadores, basta entrar em contrato conosco da PC Manutenção, no 97198-7198. Valeu, galera!